Valeu, filha, valeu, sucesso, sai por ali, você segue esse louco aí, vai lá, Eveline e Xavier, vem cá Eveline E aí, é o Santana É o Tom, é o Tom É o Tom, peraí, chamaram o Eveline e Xavier, agora vem o Santana É o Santana Dá pra explicar pra mim? Ele é de bonito Eu não quero saber, eu quero saber por que eu chamei Eveline e o Santana Nós precisamos perguntar pra Erika A Erika, a Erika tá passando uma boa confusão A Erika, a Erika quem mandou Eu vou, ô, ô, ô A gente faz a festa em todo o Brasil Vem contra o Santana O Eveline, o Eveline Quero uma explicação lógica Por que eu chamei Eveline e o Santana Murilo, Murilo Mandaram chamar o seu Santana A Lucimara e o Marquinhos Mandaram marcar o seu Santana O Marquinhos sabia que era o Santana Ele colocou a dália errada Ah, então o erro foi dele? Do Marquinhos Do Marquinhos Oi, filho Eu tô aqui Muito bem Na verdade, é a Lucimara que manda Me perguntar, eu já tô explicando O Doni deu um palpite aqui Acho que a Lucimara foi na onda dele O Roque, o Roque, espera um pouquinho Eu queria que vocês dois Dessem o fora do programa Vocês estão atrapalhando Santana, o que você vai fazer? Tocar a guitarra Tocar o quê? E essa aqui? Cantar um rap Pra você Não desemboque não Porque tem a marca Eu não quero mostrar Não, você não quer mostrar Tá, então tá bom Cachaça Que bonito Coisa de primeira Coisa de primeira linha Entendeu? Tinha, não bebe isso Hã? Você não bebe isso Depois do carro Não sei por que Vou cantar um rap da minha autoria Rap? É Beleza Rap do apagão Vai lá, rap do apagão Vai lá, Santana Vai, vai É de rap, Satanás Cadê o rap? Esse rap é massa Tá bombando de montão Se liga nessa onda Vem comigo, meu irmão É CPI da moradia É CPI do apagão Agora vem o plebiscito Como se fosse a salvação E os constrócios milionários Tá no bolso do ladrão E o povo só Oh, oh E o povo só Oh, oh Tem gente que vive só na maresia E nós contribuintes Só quem paga não sabia E o povo só Oh, oh, oh E o povo só Oh, oh E o povo só Oh, oh E o povo só Oh, oh A merenda das escolas De tão ruim virou sopão A dispensa tá vazia Falta leite, falta pão E o malandro muito esperto Cada vez me atendam E o povo só Oh, oh 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 Muito bom Aí, tá bom, tá bom, Santana Tá bom Pedro, Manso O povo só Oh O povo só Oh, oh Menino Poder, Aguinaldo Menino, Ratinho Muito boa noite Boa noite a todos Os talentos Dois do programa do Ratinho Boa noite, Santana Você é um menino Que tem um futuro Brilhante pela frente Menino jovem Que hoje chegou aqui E sorpreendeu todo mundo Você é fantástico Muito bem Seu Santana O senhor é danadinho, hein Achei que se eu fosse pagar A maior micão Foi incrível Criatividade Protesto E muita ousadia Tá de parabéns É meu Muito bem Meu, Lobo É o melô, né Essa música É o melô do açucareiro, né É Olha, uma delícia E eu acho que o pai do rock Andou lá pro bonito Andou Impressionante Mil pra vocês Muito bem Anadio, Sacumano Ó É o seguinte Eu amei É mil Muito bem Olha Só faltou uma coisa, Santana É você fazer assim O povo só Ó Você não fez a coreografia Mas mesmo assim, mil Muito bem Santana Se tiver algum cantor de rap Famoso escutando essa música É boa, não é? Pega, ué Quer ver? Vai de novo Vai E o povo só Ó, ó 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 É boa, boa, boa Boa, eu que eu não sou Bom, eu que eu não sou muito CKD Gostei dessa Mas estou perguntando É É Você No próximo feriado De final Dia 2 de novembro E no Natal No ano novo Haverá o benefício Da saída temporária Para presos Eu quero saber a sua opinião Você é a favor ou contra a saída temporária de presos Mande um SMS para 44944 E me dê a sua opinião Se você for a favor, envie um Se você for contra, envie dois No final do programa eu vou dar o resultado Mas já vou dar uma parcial agora se já estiver pronto Vai